Voltamos com o programa para ser saboreado de pouquinho em pouquinho, de cada pedacinho é mais gostoso que o outro. Que tal agora uma dose extra de sonoridade? Esse jovem cantor, tão bonitão que eu apresento hoje, ele se sente livre para criar em ritmos diversos, buscando valorizar sua música com harmonias elaboradas, arranjos que utilizam os vários naipes de instrumentos de uma orquestra, eu acho isso sensacional, e ele valoriza a escrita musical, que ninguém faz isso, eu acho tão legal, e o seu repertório pessoal, sofisticação musical na MPB. Quem é ele? É o Léo Vessolato. Vê meu irmão deitado a não ver, se caiu sacode a poeira, sai dessa prisão, não seja um refém, solta esse rojão na estradeira, só pra ver outra vez nascer teu som, só pra ser teu pão, e achar teu vão, só pra ver o que vem depois da dor, é cruz de amém, vão tão bem nos muros da cor, quem pode dizer que não se incendiou, e quem vai dizer que não se estraçalhou, e daí que a curva só te desviou, vida seca a fonte, mas não mata o amor, sem dor, lançar clarão, fazer o chão tremer, pro teu santo bom chegar, desilusão só quero, não vai ver, toda luz espera te encontrar, sem dor. A CIDADE NO BRASIL Lançar clarão, fazer o chão tremer, pro teu santo bom chegar, desilusão só quero, não vai ver, toda luz espera te encontrar, lançar clarão, fazer o chão tremer, pro teu santo bom chegar, santo bom chegar, desilusão só quero, não vai ver, toda luz espera te encontrar, sem dor. Amém. Amém. Obrigado por ter vindo também, querido. Lembrando só, Léo, o Santo Bom, que foi o teu trabalho, você acha que você conseguiu sintetizar toda a sua versatilidade nesse disco? Olha, eu acredito que, por exemplo, a minha história musical começou desde muito cedo, eu desde criança estudei piano, depois fui para o violão e depois fui estudar baixo elétrico. Você é filho do Ubaldo, né? Sou filho do Ubaldo, pessoal. Porque tem uma banda que o teu pai é participante, que é a Mantiqueira, a Banda Mantiqueira, eu adoro a Banda Mantiqueira. Pô, somos dois, sou grande fã da Banda Mantiqueira. Tá bem, pô, coisa de qualidade, lixo. Nailor Proveita, grande arranjador, sou fã de todos, grandes músicos, ali só tem feras geniais, assim, são grandes músicos. E aí nesse meu trabalho eu utilizei de todo esse meu histórico musical desde criança e resolvi sintetizar nas minhas canções, nas minhas composições. Então, eu gravei todos os baixos, gravei todos os pianos, compus todas as músicas com parceiros e cantei todas as músicas do disco. Então, acho que isso conta um pouquinho da minha história musical mesmo. E o Marcos Viver? O Marcos é uma história muito louca, é um sueco mais brasileiro que eu conheço. Já tá aqui há quatro anos, né Marcos, no Brasil? E se apaixonou por música brasileira, tá aqui, decidiu morar no Brasil e ama todos os grandes da música brasileira. Legal, todo mundo querendo sair e vir pra cá. Olha que legal. Vamos ouvir mais uma? Bora. Então aí, Léo, tô aqui te ouvindo. Maravilha. Legal. Sim. Sim. Debaixo do medo tem outra vida além de baixo do medo. Do fundo inteira vem outra, mas quem parei vi a luz primeira Por cima do beco tem céu e som além, sem fim nem roteiro Um mítico pajé, soprando o barro do tempo, fez cirandeira E até o amor nasceu, fui girar meu carrossel e beijar o sol, voar, voei E aí você chegou, fez rapaz em tom maior e a voz voltou melhor Socorro, curei meu mal Quero ver a dor ferver, panela do meu bem, foge mal de amor Quero ver a dor ferver, panela do meu bem, foge mal de amor Debaixo do medo tem outra vida além, debaixo do medo Do fundo inteira vem outra, mas quem parei vi a luz primeira E até o amor nasceu, fui girar meu carrossel e beijar o sol, voar, voei E aí você chegou, fez rapaz em tom maior e a voz voltou melhor Socorro, curei meu mal Quero ver a dor ferver, panela do meu bem, foge mal de amor Quero ver a dor ferver, panela do meu bem, foge mal de amor Quero ver a dor ferver, panela do meu bem, foge mal de amor Quero ver a dor ferver, panela do meu bem, foge mal de amor Sim Aí Léo, olha lá pra trás, ele ó O bonitão ali, tá vendo? Tem, hein? Tem nada, para, aqui nada, olha ali ó Pois é Mandou bem Discão Ah, tá lá, tá lá o santo bom no ar Agora agora é, uma realização, né? Claro Primeiro disco Imagina, primeiro Primeiro? Primeiro então é igual o primeiro filho. É, pois é. Não, estou só alegria, é muito gratificante aí poder contar com as oportunidades que a vida me deu. A gravadora Aquarup, eu sou muito grato a ela e poder realizar meu disco, meu sonho, né? Aí está. Olha, e está indo bem, pelo que eu vejo aqui, olha aqui. Você tem show agora no dia 20, lá no Cabu. Cabu Bar, é um bar ali na Consolação. Vou mostrar um pouco do meu trabalho e terei convidados. A Nathalia Alvim, que é uma grande cantora, vai cantar lá comigo. Isso às 10h30 da noite, no Cabu. Isso às 10h30 da noite, uma quinta-feira. Tá. Mais ou menos aonde? É ali na Pedro Taques, que é uma travessinha da Consolação. Descendo a Consolação, indo a uma 15 e uma direita ali, o Cabu Bar. Cabu Bar, muito bem. No dia 22, você vai estar em São Caetano, no Teatro Santos Dumont. Exatamente. Conheço. É um projeto Novos Cantos, que vai reunir cinco grandes amigos, cinco grandes compositores. Eu, a Bruna Moraes, que é minha parceira de gravadora. A Vanessa Moreno, Fima Aróstica, que são uma dupla, muito interessante o trabalho deles. O Grupo Eco, que é um grupo vocal fantástico, que gravou no meu disco, inclusive. E a Tamira Stanu, uma cantora e compositora nova que está lançando o seu disco. Então, a proposta é cinco novos compositores, com cinco novos discos, lançando, num projeto reunido, assim. Lá no... é um projeto da Prefeitura de São Caetano, né? Legal. A cidade de maior qualidade de vida do país. Exatamente. E no dia 17 de abril, você vai estar no Cabu de novo, às 9 da noite. Exatamente. Mostrando novamente um pouco do meu trabalho e continuar aí na batalha, né? Na luta. Sou certo. Para você é luta, para mim é briga, pode ter certeza. Ah, pode crer que sim. Marcos, prazer em conhecê-lo. Obrigado. Força. Grande honra, viu, Rony? Obrigado. Para, dá um abraço ao teu pai. Manda sim, pode deixar. Obrigado. Aninha, quando é que a mão de tiqueira vem aqui, Aninha? Manda maravilhosa, puxa vida. Só tem tralha, de repente tem uma coisa boa dessa, né? Beijo para vocês, obrigado.